O Brasil, ao longo da sua história, naturalizou a morte a rodo. Então a gente assistiu, enquanto sociedade, o genocídio indígena sem dar um pio. A gente viu toda a tragédia da escravidão nesse país e a sociedade brasileira seguiu como se tivesse havido, de fato, alguma conciliação verdadeira que tivesse produzido uma sociedade melhor a partir disso. O que a gente está assistindo? Por que um país não entra em choque, não se desespera? Por que não pega fogo tudo aqui, quando a gente vê 278 mil mortos? Porque o Brasil aprendeu a olhar para a morte e tratar ela como paisagem. E assistir 278 mil mortos e não fazer nada é estar morto igual. E se o Brasil tem qualquer esperança de ser o melhor lugar, ele precisa se indignar nesse momento, levantar sua voz e falar, eu sou melhor do que isso. Ou então, abre 200 milhões de valas, pula todo mundo dentro, porque esse país morreu, irmão.